Olá, meu nome é Ruth Costa, sou o Reception Manager do Clube das Amoreiras e estou no Clube no Home's Place há 3 anos. Treino todos os dias, faço PT uma vez por semana, RPM duas vezes, corro e faço body pump. Olá, sou Margarida Farmosa, sou o Gym Manager no Home's Place das Amoreiras, estou na empresa há 10 anos. Eu treino uma vez por semana com personal trainer, recomendo, é altamente motivante e sempre que posso faço uma aula de estúdio mais relaxante, body balance é a minha favorita. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, o meu nome é José Costa, sou Sales Manager do Once Place a Moreiras há cerca de um ano e quatro meses. O que tem a passar a todas as pessoas neste momento é que façam exercício físico. A missão e a nossa no Once Place é converter as pessoas ao exercício físico.